Quem passava pelo local ficou chocado com a cena. Você tá doido, cara. Olha que bagaceira. Já tem gente. Ave Maria, olha. Olha aqui, o que aconteceu com o outro carro. Olha aqui, ó. Meu Deus do céu. Pelo menos três pessoas perderam a vida em um gravíssimo acidente registrado na manhã de sábado envolvendo vários veículos no quilômetro 935 da BR-163. A cena é chocante. Veículos ficaram completamente deformados em decorrência desse acidente. A informação que se obteve no local é que aqui na BR-163, no quilômetro 935, havia um pareciga. Vários veículos estavam parados quando uma carreta que vinha atrás não percebeu, não conseguiu frear e acabou batendo na traseira desses veículos, empurrando todos para a frente. Dois veículos de passeio ficaram completamente destruídos. Em um deles, no veículo prata, a informação é que duas pessoas foram socorridas. Uma foi encaminhada para um hospital aqui em Itaúba e a outra em estado muito grave, encaminhada para o hospital regional de Sinobe. As equipes e socorristas da Via Brasil tiveram bastante trabalho. Já no veículo vermelho, a informação que se teve e a preliminar é que três pessoas estavam dentro do carro e acabaram perdendo a sua vida aqui no local, gente. A gente fala preliminar porque o carro ficou tão deformado que os socorristas, as equipes, não conseguiram averiguar com certeza quantas pessoas estavam no interior desse carro, devido à forma que ele ficou. Por conta desse acidente, quilômetros de filas se formaram nos dois sentidos da BR-163. Inclusive, um desvio utilizado aqui na lateral da rodovia, os veículos em sentido pareciga, acabam utilizando as empresas que administram a rodovia, fazem esse controle do trânsito aqui. Mais uma cena lamentável. Agora a equipe da Politec, a perícia, está no local para fazer o trabalho aí de perícia, ver as circunstâncias desse acidente, para assim depois as equipes trabalharem para fazer o desencarceramento dos corpos dessas vítimas aqui na BR-163. Uma das vítimas, em tom de desespero, ainda presa às ferragens, gravou um vídeo. Nós estamos aqui bem próximo do local onde o acidente aconteceu. A cena é realmente impressionante. O veículo vermelho, para vocês terem uma ideia, ficou comprimido. A parte da frente é a que está virada próximo ao caminhão. Tamanha a força dessa colisão, viu gente? Já o veículo prateado aqui, onde as vítimas foram socorridas com vida, encaminhadas. Então foram a carreta que vinha atrás, o veículo vermelho, o veículo prateado. E mais à frente havia uma caminhonete. Inclusive, marcas ficaram aqui na rodovia e a caminhonete foi parar bem à frente, viu gente? Devido à força da colisão, bem à frente. Olha, está com a traseira amassada, ela também foi atingida. E a outra carreta que está um pouco mais à frente, vermelha, é a que estava na frente desses veículos todos. Meu Deus do céu. Olha o que acabou de acontecer aqui, olha. Eu parei aqui, olha. Atrás desse caminhão aqui. E daí, no engavetamento aqui, olha. Esse caminhão vermelho. Ai meu Deus do céu. Bateu atrás de mim, eu parei bem aqui, olha. Eu tirei a caminhonete lá, porque o caminhão aqui bateu atrás de mim e bateu atrás da caminhonete lá, olha. E olha aqui, olha. O outro carro atrás. O caminhão não parou. Olha aqui, o que aconteceu com o outro carro. Olha aqui, olha. Meu Deus do céu. Uma situação lamentável, vários veículos aí foram atingidos e agora a perícia acaba de fazer esse trabalho, né? Para a equipe de resgate fazer esse desencarceramento, retirar os corpos dessas vítimas, ver com certeza quantas vítimas. Porque só olhando aqui de fora o pessoal não conseguiu identificar. A informação preliminar é que seriam três vítimas. Então a equipe de resgate vai fazer a retirada desses corpos para a Politec, a perícia, fazer o trabalho final. E também o IML recolher os corpos dessas vítimas e encaminharem para o IML de Sinop. Chegamos ao local, aqui no BR-163, nas proximidades do município de Itaúba. Verificamos que se tratava de um acidente de trânsito envolvendo cinco veículos, né? Um acidente do tipo engavetamento. E dentro, no interior de um dos veículos que se envolveu no acidente, havia três óbitos, né? Um senhor, uma senhora e uma criança. O senhor, sobre a dinâmica que teria acontecido, o veículo perdeu o controle, é possível falar algo nesse sentido agora ou não? Então, geralmente no engavetamento, os carros ou estão transitando em menor velocidade e vem um veículo colisor e bate na traseira, ou os carros estão parados, né? E vem um veículo que efetua a colisão e colide na traseira, empurrando os veículos no sentido do deslocamento deles. Foi informado também que havia um sigpare, né? Então, tudo indica que os veículos estavam parados e o veículo colisor chega e efetua a colisão na parte traseira, empurrando os veículos no sentido do deslocamento deles. O resgate aos corpos das vítimas do segundo veículo foi ainda mais complicado. Como a estrutura do carro foi completamente destruída, era quase impossível para as equipes de resgate saberem quantas pessoas estavam dentro do carro. Mas, após cerca de três horas após o acidente, descobriu-se que haviam três pessoas no interior do veículo. As imagens são de Oswaldo Pereira, Edson Adalto para o SBT Comunidade. As imagens são de Oswaldo Pereira, Edson Adalto para o SBT Comunidade.